A gente tá muito alto, Théo! Uai, a gente tá quase morrendo! Tá quase morrendo! Desce! Desce! Deu tontura, sobe! Pessoa, a gente tá muito alto! O celular vai voar! Mãe, não segura, não segura! Vamos lá! Vamos lá? Tô com medo! Já era! Tô com medo, já era, gente! Play me in de mim! Vá play me in de mim, só! Caralho! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.